Tô só tirando da tela cheia porque não ficou resolução muito boa a tela cheia não, eu tirei Então, avanço, não, mas dá pra melhorar Eu sei, mas eu não vou mexer agora não Tá bom aí pra sentar? Tá, eu tô jogando em janela Aqui eu também coloquei janela, ficou legal Esse Carlos parece que é meio bicha né mano, sei lá Fala assim É, tem um jeitinho meio gay É, é ninja pô Ele é o que? Ele é brasileiro esse cara? É Só pode né Mas não é o mesmo Carlos do Resident Evil não viu É Porque o Carlos do Resident Evil 3 também é brasileiro Mas o Carlos do Resident não é Embora algum país aqui da América do Sul Mas nunca foi especificado se era Brasil Não, mas o Carlos do Resident, ele é espanhol né? Não, ele não é espanhol Falam que ele mora, nasceu em algum país aqui do, foi mal Aqui da América do Sul, mas nunca ficou especificado Ele tem links latinos Ele tem links latinos Deve ser colombiano É Não sendo argentino? Por mim também Ah, não tem carlos argentino eu acho não Espero que não Pera que não Pera que não Pera que não Acho que vou dar uma travadinha Deu Deu pausa aqui Beleza! Caralho! Puro vega mano! Como é isso? É rápido não! Suave! Pronto! Puro vega! Puro vega! Puro vega! Esse jogo aqui é da hora! É ragá cara! Raga! Nossa! O Andori! Andori! Puta! Mano! Você falou agora eu lembrei! O pessoal jogava esse aqui também Na época que fizeram Tava Tava moda a moda né! Aquele negócio de colocar o Super Nintendo dentro do Arcade lá Aí os cara vendia por 10 minutos era tanto Uma hora era tanto Não! Tinha uns que tinha timer Você colocava uma ficha ele dava acho que 10, 15 minutos Aí cada ficha que você colocava ia aumentando o tempo né! Ia dobrando né! 30, 50 minutos até fazer uma hora Pela quantidade de ficha ele colocava tinha um timer Puta! Os cara era foda né! Mas só ficava só naquele jogo né! É! Esse da ficha eu não cheguei a ver ainda Que tinha um timer? Tinha visto é! Tinha pra cá! O único que eu vi é que os cara configurava Na própria televisão né! O sleep time lá pra televisão desligar! Então! Esse eu não peguei porque era montado na máquina de... Máquina mesmo! Então não era TV era monitor mesmo! Aquele monitor de tubo! Isso! Exatamente! Então não tinha controle de tempo! Não! Mas o que eu vi... O cara desligava o... Ou o monitor! Ou desligava o... Controle! Aí você não conseguia mais jogar! É! Mas na época que eu peguei... Eu era... Mano! Eu vivia nesses lugares! Moleque e tal! Aí o... O cara fez assim né! Ele colocou dentro... Ele fez uma caixa de arcade e tal! Ah! Ele fez! É! Fez a caixa de arcade e... E fez o arcade mesmo! Você jogava no... Botão e mancha! Uuuu! E era uma máquina arcade que... É... Mas com design pra você jogar sentado! O... Eu morei em uma época em... Em... Como que fala ali? No... Itaquera! Ah! Que tinha uma locadora que... Quando pegou moda esse negócio de locadora você pagava tempo! Sim! Todos os videogames do cara! Todos! Todos! Acho que devia ter uns 15! Era tudo... É... Mesa! Mas com controle arcade! Mas em videogame! Só! Aí todas as TV era... Tinha esquema de tempo também! Ela colocava por tempo! Ó Deus graças aqui sem querer! Então! Naquela... Esse aí era da hora! O cara fez um... O arcade dele era bonito! Cara! E o videogame ele tinha... Ia em cima! Na parte de cima do arcade! Aí ele abria uma tampa! Onde tinha acesso ao videogame! Por cima! Tá ligado! Ih! Eu lembro disso aí também! Já vi! O cara vai trocar o arcade! E... Tinha tela de tubo! E a tela de tubo ela... Tinha o vidro na frente e tal! Puta! Era bem feito! Pô! Uma locadora que tive aqui perto de casa! O cara fez uma bancada! Que cabia acho que 3 videogames! Uma bancada só! E embaixo tinha as portinhas né! Pra você abrir! Tinha um buraco! Pra você passar o... O controle! Mas assim! O espaço! Era só passar o fio! Então assim! Se você fosse desligar o... A ponta do controle que tava ligado no videogame! Não passava no buraco! Pra ninguém roubar né! Pode crer! Aí você vai com o controle na mão e tal! E... Mesmo esquema! A TV em cima! O jogo embaixo trancado! Aí o cara sabia pra trocar de cartucho! Pode crer! Aquele arcade lá da eFighters! Você chegou a ver? Qual arcade? Aquele arcade da eFighters lá que eles fizeram! 6 mil reais! Ah! Uma máquina né! Mano! Lindo! Estilo... Violix né! Violix né! Violix né! Violix! A pronuncia! Não corre né! Não! Se correr, você ia ser top! Ai! Foi mal! Suave! Relaxa! Pegar vadia! V-A-DIA! O máximo que tinha era Super Nintendo. Neo Geo também. Eu sonhei com o meu console Neo Geo de cartuches Eu queria muito comprar, mas não sei se tá muito caro. E o cara lá que estava vendendo, mas ele não vende. Qual? Lá onde o Caio comprou o controle de Super Nintendo. Não, ele vendia sim. Mas quanto que era que ele tava pedindo? Era uma nota. Puta, era 1.800 alguma coisa que ele pediu. 2.4. É, todos estão vendendo lá 2.000 reais. Tem uma outra loja lá que é nova, que o cara só vende coisa antiga. Como ele falou, é 2.000. É o padrão. E jogo, cartucho, variando de 250 a 1.000 reais. Eu fui na Fratelo Game e o cara falou que tinha um cartucho lá que ele não viu que jogo que era. Ele falou que tava vendendo a 1.200. O cartucho? É, porque era cartucho que não tinha muita peça. Relíquia. Um cartucho lá raro. Relíquia. Relíquia. Caralho, mano. O foda também é isso. Só o cartucho, mano. Isso é louco. É o que esse cara, mano. É de colecionador, né, bicho. E Neo Geo não foi uma coisa que ficou tão em evidência quanto o Super Nintendo, por exemplo. Porque o Super Nintendo até hoje você compra ele barato. É. Mas o foda do Super Nintendo é as coisas piratas. Coisa que Neo Geo não tem. É. Não tem peça, não tem cartucho. José, você vai morrer, você afasta. Controle, pirata. Ô, José. Quando ele levanta, você tem que se afastar. Porque ele tá invencível quando ele levanta. Deixa eu pegar ele, senão você vai morrer, peraí. Deixa eu pegar ele, senão você tomar uma, você morre. É, de lateral você dá pra pegar. Eu só lembro eu fazendo peteca com o World Heroes. Jogo lixo. Jogo lixo. Ele é um lixo. Fala, pô, esse jogo do caralho, esse aqui, nossa. O meu amigo lembra até hoje, mano. Oi, cara.